Mas lá, tu tens aqui um passado com uma das personagens que ainda estamos para descobrir, não é? Ah, estamos a falar, estamos a falar das personagens, claro, não é nenhuma. Sim, é uma personagem que entra assim a meio com o comboio em andamento, que para mim é a primeira vez na minha carreira e foi muito difícil. Foi? Foi muito difícil, eu fiquei muito indeciso se aceitava ou não, porque eu tenho medo, eu tenho pânico de entrar assim a meio, mas foi o projeto em que fui o melhor recebido e deram-me esta personagem que não é uma personagem tipo, é uma personagem mais normal, vamos chamar assim, mas que se torna engraçada, que em comédia é absolutamente fundamental, é o chamado contraponto cómico. É exatamente, torna-se engraçado. A Ana, no início, dizia como é que eles todos riem e o texto é para rir e ele fica ali espartilhado e é muito difícil de fazer. Como eu, Nelly Dahlia, tens de ter o contraponto para poderes rir mais da personagem. Mas tem muita graça e a personagem que ainda entrou pouco até agora, eu estava a dizer, já não sei a quem, eu cheguei ontem do Jerez e andei por ali, pelo Soares, e impressionante as pessoas na rua, a vir e dizer, olha, olha, é o Amadeu, é o Amadeu, não é? Impressionante o impacto que a novela tem. Mas tu carregas uma série de mistérios em relação à Aida, não é? Sim, que as pessoas vêm com muitas teorias, que eu sou o pai, que eu sou isto, que eu sou aquilo, e que vê lá, se tu roubas o tomé, tu levas. Mas isso é fundamental na ficção, não é? O mistério, manter-se o mistério. Eu acho, sou muito honesto, eu acho que há muito tempo, eu senti isso agora porque entrei, há muito tempo que eu não vi o público tão agarrado às personagens, a personagens numa novela, que é algo que já não existe, acho que há muito tempo, e aqui as pessoas agarraram-se às personagens e falam na rua connosco. E a alegria, não é? É sempre esta coisa, o papel da comédia. Então, nesta altura, que somos bombardeados, todos os dias com a guerra, é absolutamente necessário, quanto mais não seja como paliativo, as pessoas precisam mesmo de rir. Que é o registro que tu tens, agora, no teatro da minha março, o ar doce, o ar doce, o ar doce. Sabes que eu não vi ainda, mas vou ver. Vamos dois, vamos dois. Mal. Manel, se eu tivesse de cair na agora, levá-vos com um taipso. Eu até tenho uma prenda para levar ao Mons Chico, que encontrei há dias. Hoje me mandou mensagem a dizer, vens à estreia. E eu não estava cá. E eu disse, não vou. Para onde é que andava? Andava a viajar, não é? Já não sei se foi para cá, não é? Com certeza. Mas olha, estamos de fato no Maria Matos, tem que estar as salas esgotadas, comprem quando você quiser. Eu sei que eu fui para comprar o fim de semana, já não havia. Lar doce Lar, sempre às 21h, domingos às 17h. Muito obrigada por darem este espaço de promoção. Mas vai estar até quando? Até quando o fome quiser. Em princípio até junho, mas é um bocão de uma festa. Exatamente. É uma temporada a seguir à outra.